Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim! Hoje vou desenhar um passarinho atendendo ao pedido de um inscrito, o Jonas. Jonas, vou fazer um passarinho que eu acho muito bonitinho, espero que você goste. E vou deixar na descrição o link de uma playlist com todos os desenhos de passarinho aqui do canal, combinado? Não deixem de conferir na descrição. E quem ainda não for inscrito, não deixe de se inscrever, porque tem muito vídeo bacana aqui no canal e eu posto vídeo com muita frequência, por volta de três a quatro vídeos toda semana, tá? Então, se inscreva aí pra não perder nenhum vídeo novo. Vamos desenhar. Pra fazer esse passarinho, a gente vai fazer um círculo aqui, assim, ó, que será a cabecinha, tá? Por aqui. Aqui eu vou fazer um outro círculo maior. Observe a proporção. Tá vendo? Muito importante observar a proporção do desenho. A cabecinha vai ser aqui, o corpinho aqui. Aqui, ó, vai ser o rabinho. E aqui... A asinha, tá? Dessa forma. Certo? Agora, depois desse esboço, a gente vai fazer unir as formas. Eu vou unir as formas com traços mais suaves. O rabinho é basicamente isso mesmo. Mas eu posso dar uma definição maior. Aqui na asinha, nesse passarinho... Ela vem aqui, ó. Exatamente aqui. E aqui, ó. Ela faz essa curva e por enquanto eu vou aguardar. Porque eu vou finalizar aqui com a cabeça, tá? Aqui na cabecinha, eu venho aqui mesmo. E eu também vou suavizar aqui embaixo, ó. Suavizando. O corpinho é exatamente isso. Tá? A asinha... Melhorar aqui esse traço aqui, ó. Assim. Ok? É... Então, aqui a gente tem os principais traços do desenho. Eu já vou apagar o que eu não preciso mais. Que é pra limpar o desenho. Pra vocês compreenderem melhor, ó. Tá vendo? Tirei aqui. Tiro aqui também. Olha só. Aqui, ó. Eu vou fazer o biquinho do passarinho. Um triângulo, né? E faço um detalhezinho assim, ó. Apago também. Pra ficar mais suave. Pro desenho ter mais definição. O esboço fica mais suave. E o desenho fica mais definido. Esse passarinho tem um detalhe aqui na cabeça. Assim, ó. Que vai ser de uma cor diferente lá na hora que eu tiver colorido, tá? E tem um detalhe aqui no olho também, assim, ó. Na verdade, aquele círculo que eu fiz inicialmente ainda tem a sombra dele aqui. Eu aproveito a sombra pra fazer esse detalhe, ó. Ok? Aqui na asinha eu dou alguns traços assim. Pra retratar as peninhas, né? Pra desenhar as penas. E depois aqui eu venho aqui também e faço assim, ó. Na borda, porque não é reto, né? Tem essa... Essas ondinhas aqui. Também dou uma limpada aqui no desenho. Assim. Aqui, ó. Desenho os pezinhos. Pezinhos muito simples. Faço assim. Pronto. Aqui, ó. Bem redondinho, bem nessa posição. Aqui eu faço o olhinho. Aqui, um pontinho de luz. Asinha, gente, aqui, ó. Vou detalhar melhor, porque ela vai ser de outra cor. Temos nosso passarinho desenhado. Agora, eu vou dar uma limpada aqui nesses traços que ficou um pouco forte, um pouco rabiscado. Pra eu passar o contorno, tá? Vou passar o contorno, vou colorir, depois eu vou melhorar o contorno. Pronto. Agora, eu vou terminar de tirar o excesso de lápis que ficou. E vou colorir esse desenho, tá? Vamos colorir. Esse meu passarinho vai ser de um tom azulado, tá? Então, vamos lá. Então, Jonas, espero que você assista esse vídeo e que você goste desse desenho. Fiz com muito carinho. Eu adoro desenhar passarinhos e todos esses bichinhos fofinhos que temos por aí. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um beijo grande pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!